13 de outubro, domingo, na favela do samba, saca bem! Lançamento do DVD de Slayvon! E direto da Jamaica, Jackie Robson, cantando! Eu, Jackie Robinson, Jack Tracy, ao vivo, favela de samba! É isso aí! Domingo, dia 13 de outubro, na favela do samba, saca bem! Lançamento do DVD de Slayvon, com a radiola das multidões, e número 1 em músicas, Super Itamaraty! Fantástica!